A CIDADE NO BRASIL 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 E isso aí foi muito importante Até para a nossa formação Mesmo porque o pai também Ele foi professor já bem cedo Ele começou a ser professor Com 14 anos de idade Ele teve quatro filhos Dos quais eu sou o mais velho E transmitiu para nós Esse amor pela Polônia Falando sempre bastante Do que também ele Ele aprendeu com os pais dele De todos os países Que mandaram imigrantes Para o Brasil Os poloneses foram os que mais Ficaram prejudicados No sentido de que Eles foram colocados Em regiões muito índimes Muito montanhosas Como o meu avô era professor Então eles vieram aqui Mais para a cidade Então aí na cidade Ele foi inclusive Um dos intendentes da época Ele foi um dos intendentes Da comunidade E depois o pai foi prefeito Foi prefeito de 50 até 54 Nós os filhos Como a minha mãe é italiana De origem italiana Então não ficou A gente ouvia Até no começo A gente tinha alguma ideia De polonês Mas a gente mais ouvia Do que ficou com algumas coisas Mas não aprendeu muito o polonês Para dizer a verdade As outras coisas Da cultura polonesa na casa Não sei qual é o culinário Ah sim, culinária Que a gente sempre comia A minha mãe aprendeu com a minha avó A fazer a Tcharnina Que era a negrinha Isso Aprendeu a fazer os Plaski Os Pierog Essas coisas todas A gente tinha essas tradições E ainda até hoje A gente continua cultivando Essas tradições Mas a gente tem uma família Tassiana Tassiana Tchkovski To é Tata To é To é Mama To é Ciotka To é Tata To é To é To é A minha família, depois que veio para Veranópolis, ela se desligou, os registros foram perdidos. Então, a única coisa que eu sei é da descendência que a gente tem e do sobrenome que eu carrego, que é polonês. Tenho muito orgulho. Minha mãe é italiana, então eu tenho uma parte italiana e uma parte polonesa, mas eu mergulho muito do meu sobrenome, apesar de conviver numa cidade onde a grande parte é italiana, eu tenho muito, sempre tive e tenho muito orgulho de ser de origem polonês. Eu tinha uma convivência muito boa com o meu avô quando eu era criança. Os meus pais saíram para trabalhar e eu ficava com ele. E ele me ensinava algumas coisas em polonês. Ele me ensinou os números de 1 a 10, ele me ensinou bom dia, boa tarde. Sem dúvida. Então, foi uma herança que ele me deixou. Ficou bem feliz dele ter me ensinado isso. É uma pena que ele não esteja vivo para me ensinar mais coisas. Gostaria de ter aprendido muito mais. Nessa época que eu era criança, eu não tinha o mesmo interesse que eu tenho hoje em aprender. E os meus bisavós, pais dele, falavam só polonês. E onde eles moravam? Moravam em Vista Alegre. Na época, eu pertencia à Nova Prata. Porque a cultura polonesa se perdeu. Se perdeu. Uma pena, mas se perdeu um pouco por causa dessa mistura com o botaninho. Aqui a gente fala muito que o polaco, como chama, gosta de amarelo. Aqui o pessoal fala muito isso. E eu adoro amarelo. Mas como tu disse que não tem nada a ver, mas aqui a cultura do polonês é o amarelo. As pessoas não gostam do amarelo porque dizem que é coisa do polaco. E eu adoro o amarelo. Claro que sim. Fabiano, o que tu me contas, como polonês, dos teus bisavôs, avôs? Então, eles vieram em torno de 1882, 1885, por aí. E eles viajaram em torno de 45 a 60 dias de navio. E nessa viagem, ela perdeu o irmão dela, que era o mais novo dela, né? Ela tinha 5 anos, ele estava com uns 3 anos e ele faleceu na viagem. Onde jogaram ele no mar. E quando chegaram aqui no Brasil... Escuta. Chegaram aqui no Brasil, então, o meu bisavô, ele sentou em cima de um topo e disse assim... A Anastácia... Que era a mulher dele? A Anastácia era tua avó? Minha avó disse assim... Nós não temos mais o Antônio, mas vamos começar a vida nova aqui no Brasil. Mesmo sem ele, vamos enfrentar e vamos morar aqui. E a Bárbara, que tinha 5 anos, ela presenciou tudo. Era tua avó. É. E numa entrevista, num dia de noite, rezando, eu perguntava pra ela como é que foi a viagem lá pra cá. E ela me contou tudo isso. E, além disso, eles viveram com muita dificuldade. Onde... Eles moravam dentro de uma casa de costaneiras. Tá, tudo aí é uma rodina. Uma coisa, uma matéria. E da aula, voltando pra aula, tinham recordações boas e não tão boas, porque nós éramos muito perseguidos na aula. Por quê? Onde os italianos, na época, os italianos, na época, eles discriminavam muito os polonês. Tá vendo? O que que tu me contas daquela igreja de pedra que eu ainda me lembro, eu era pequena, que meu pai e minha mãe me levavam na festa lá. E você também vivia lá, mas eu não te conheci no momento, né? Lógico. É uma história muito interessante dos nossos imigrantes. Quando eles vieram pra cá... Que era a igreja exclusiva dos poloneses lá. Na tarde, Isidoro Chabres, que ele era professor, onde na casa deles liam jornais e notícias da Polônia. E também cantavam muito em polonês e rezavam. Então, eles começaram a se reunir, reuniram e começaram a fazer igreja. E numa ocasião, tinha um rapaz que ia namorar e na volta, numa meia-noite, voltando, ouviu alguém batendo as pedras lá na construção da igreja. O Isidoro estava em cima da taipa, na igreja, colocando pedra com a mareta, no escuro. Sonando ali. Então, como se imaginaram que era Sonambro, e como Sonambro não pode chamar porque cai e mora, né? E deixaram de trabalhar. E todos os dias de manhã, quando eles vinham pra reerguer a igreja, então, construir, sempre tinha um metro, meio metro de muro já pronto. Em 1891, foi a primeira festa da Nossa Senhora do Rosário naquele lugar.